Sou guardado por um anjo Um anjo que me guarda com amor Um anjo poderoso, muito forte Me guarda, seja no lugar que for Os anjos poderosos, muito forte Guardando ninguém pode destruir Um exército, Andrei! Um exército, um milhão Como seu general me guarda, seja no lugar Um exército, um milhão Um exército, um milhão